Olá, boa tarde, de volta com mais uma edição do Governo Agora. Dia importante para os estudantes do ensino superior. Hoje, termina o período de matrícula para os selecionados do SISU. De São Paulo, Raquel Sets explica pra gente. Os estudantes que foram aprovados pelo SISU e ainda não fizeram matrícula têm que correr, porque o prazo acaba hoje. E para aqueles que não conseguiram pontuação suficiente para entrar na primeira ou na segunda opção de curso, hoje também termina o prazo para manifestar interesse na lista de espera. As convocações começam na sexta-feira e seguem até o fim de abril. Novidade também no Prouni. Hoje sai o resultado da primeira chamada. Dependendo da faculdade, o candidato ainda deve passar por um processo seletivo da própria instituição. Foram mais de 1,5 milhão de inscritos no Prouni, concorrendo a mais de 250 mil bolsas, quase metade delas integrais. E amanhã começam as inscrições para o FIES e o PFS. Elas seguem até o dia 12 de fevereiro e a divulgação dos resultados é no dia 26 de fevereiro. De São Paulo, Raquel Sets para o governo agora. E o resultado do Prouni já está na página do MEC. Mais de 270 mil bolsas serão distribuídas para quem prestou o Enem em 2019 e se inscreveu até o último sábado. O Palácio do Planalto enviou no final da manhã para o Congresso Nacional o projeto com regras de quarentena para o coronavírus. A expectativa é de que o texto seja votado ainda hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu apreciar a questão assim que chegasse na casa. Autoridades e especialistas se reuniram em Brasília para discutir a regulação da publicidade infantil. E a população pode também dar sugestões até o próximo dia 27. A proposta do governo para regulamentar a publicidade infantil está em um texto com 11 artigos que indicam como devem ser os anúncios de vendas de produtos para o público infanto-juvenil. As plataformas digitais têm suas próprias políticas, mas o governo quer estabelecer um padrão mínimo comum com o mercado. O desafio é trazer regras que equilibrem a publicidade infantil na mídia tradicional, como TV e rádio, e nas plataformas digitais, como o YouTube. Isso porque as plataformas digitais não seguem as regras do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. A portaria com regras para a publicidade infantil está em consulta pública na internet para que a população possa fazer contribuições. Nem necessariamente partir do princípio de que empresas são ruins, enfim, mas também evoluir no sentido de estabelecer parâmetros mínimos à publicidade infantil. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o principal objetivo de regulamentar a publicidade infantil é proteger as crianças. Há uma necessidade, evidentemente, de se pensar na vulnerabilidade maior da criança e do adolescente em relação à publicidade e a necessidade de se pensar as consequências também colaterais de uma regulação nessa área. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto